E aí pessoal, beleza? John tá aqui, tô aqui pra vocês mais um vídeo Eu tô gravando esse vídeo pela quarta vez Porque toda hora o áudio Dá algum problema, mas eu acho que agora Vai, mano, acho que agora vai, por favor Vai! Tô aqui pra trazer mais episódios da série Análise de Contas Do LF ali Eu também quero dar dois avisos Na ilha da inscrição Tem o formulário pro campeonato do Bang Bang Que vai rolar sexta-feira que vem, dia 24 Se você se inscrever, precisa de um time de 5 pessoas E também tem o e-mail Onde você deve enviar as contas a partir de hoje Se você enviou a conta, eu vou mandar de novo É porque as pessoas mandam muitas contas E as mandam por muitos canais E eu acabo perdendo as contas Porque passa muito tempo desde que a pessoa mandou Então, com esse e-mail Eu consigo unificar todas as contas Em um único repositório E aí eu vou lá, quando eu for gravar um vídeo De uma conta legal, e analiso ela, beleza? Então manda as contas pra esse e-mail Tá na inscrição, eu acho que o nome dela é Análise Conta ML Só mandar pra esse e-mail As fotos igual a do cara aqui, do LF Que ele mandou, beleza? Ele mandou no Discord, aí eu consegui achar Então só mandar igualzinho Ele mandou que aí tem como analisar a melhora e tal, beleza? Mas vamos lá analisar a conta dele A conta dele é bem maneira Tem um time de 3 luz e 2 elemental É um time misto, né? 3 luz e 2 elemental Tem um dos melhores magos do jogo Que é o Vali Tem o Eastkan dos melhores esportes Dois tanques absurdos Que são Gatotic Frey E um aqui que eu vou falar depois Que é um pouco controverso Vamos falar do Vali primeiro O Vali, ele tá absurdo 5 estrelas vermelhas Dois equipamentos elementais No mítico Sendo em conta no mítico Mais um Dois equipamentos quase no nível 50 Esse daqui Que também tem facção Que é sempre bom você deixar equipamentos com facção Nos seus personagens principais Porque equipamentos com facção São melhores que equipamentos Sem facções E ele tá focando também Em deixar esse equipamento mítico Mais um primeiro O Vali, eu acho que é médio Então pode focar nele O Vali é absurdo Jade Dragão Que é um dos melhores artefatos Pra se utilizar no Vali Recipiente de alma Nível 18 Absurdo, absurdo, absurdo Tá quase nível 20 Vai restaurar muita energia Vai lutar pra caraca Na luta O Vali dele vai ficar absurdo Daqui a pouco Já tá bastante absurdo Daqui a pouco Vai ficar absurdíssimo Eu não tenho muito o que falar Do seu Vali Eu até tenho uma coisa Pra falar pra todos Todos que estão No mesmo nível que ele Tá ligado O time dele ainda não Tá muito despertado Como vocês podem perceber E aí Times que ainda não estão Full despertados Que é completamente despertados Mas estão quase lá Eu recomendo bastante Que você faça uma estratégia Dessa forma Você faz 10 sumons De 2500 diamonds Você faz 10 sumons Não Você faz 10 sumons Que dá 2500 diamonds Beleza Que dá 10 sumons Isso aí Isso aí Você entendeu Você faz lá os sumons De 2500 diamonds E aí depois de você fazer Esses sumons de 2500 diamonds Você compra uma pedra De recibencial Aquela que vem a vermelhinha Ou você compra então Uma pedra de mítico mais Tá ligado Aí comprou Volta E junta Daí A gente vai fazer sumo Aí depois você volta E compra a pedrinha Do recipiente É uma vermelha lá Vermelha não É vermelha do marcial É meu costume É pedrinha do nível 30 Aquela que usa Do 20 ao 30 Você compra aquela pedrinha Ou compra mais uma pedra Do mítico mais Aí volta Aí volta e junta E junta Para fazer 10 sumons Beleza Faz dessa forma Eu acho muito maneiro Eu por exemplo Na minha conta primária O meu time Já está totalmente despertado Só que tem alguns heróis Que estão despertados De forma fraca Como é o caso do Clint Como é o caso da Irithel E acho que só esses dois Que estão mais fraquinhos E aí cara Eu não estou mais sumulando Com o Diamond Tem um mês já Eu não uso diamante Para sumo Já tem um mês Eu não faço sumo Com o diamante Eu só uso Os tickets que o jogo dá Os eventos E tudo mais Nem evento eu pego É mais tipo Reino das Lendas Ruínas da Cache Que dão tickets de graça Eu conheci Da escuridão infidável Que também deu tickets De graça Tirando isso cara Eu só gasto meus Diamantes Com a pedrinha Que é aquele do recipiente Que vai do 20 ao 30 Que eu estou deixando Meu Clint E as pedrinhas De mitos com mais 1 e 2 Só nessas pedras Que eu estou gastando diamonds Mais nada Mais nada no jogo Então eu recomendo bastante Que se você tem um time Tipo o meu Você faça dessa forma Que eu estou fazendo Eu não sinto falta De sumolar nem um pouco O meu time está evoluindo Muito mais Comprando essas paradas Eu estou me frustrando Muito menos Do que gastando 2.500 para mim Minha no sumo Então eu estou sentindo Que o meu time está evoluindo Muito mais dessa forma E eu estou me frustrando Muito menos com o jogo E agora você Que está tipo Na mesma situação aqui do Roxo Que tem Um time mais ou menos Fundo despertado Como você pode ver Ele tem 3 ainda não despertado Eu recomendo Eu faço daquela forma Que eu disse Junta para fazer 10 sumos Depois junta para comprar pedrinha Junta para fazer 10 sumos Depois junta para comprar pedrinha Então aí vai Eu acho que dessa forma Funciona bem melhor Aí é mais a minha opinião Beleza? Passando para o Estes Que é um dos melhores Postos do jogo Que é estar despertado Nível 194 Está com a posição da natureza Que eu super recomendo Nos suportes em geral Porque vai fazer Com que ele ulti mais rápido E tem uma esquiva melhorada Então ele vai ficar Mais tempo vivo Tomando menos dano Por causa da esquiva E aí ele consegue fazer Mais coisas de suporte Que é rilada Shield E etc O recipiente Está no nível 10 O recipiente É um do Estes É bem interessante Eu recomendo que ele seja Tipo o terceiro ou quarto Que você decida Para ir para o nível 20 Ele seja o terceiro ou quarto Aí você decide Como você quer Mas eu deixei o meu Estes Para ser o último Para o nível 20 Por exemplo Ele é o último Não é nem o terceiro ou quarto Ele é o último Porque o primeiro Foquei em dano Tá ligado? O Zeke Monster Ele está tudo nível 50 Já tem um elemental Bem legal Ele também é médio Então você está competindo As pedras de Mítico Mais com o Valir Que eu acho que também é médio Se não me engano Então primeiro focando O Valir E depois vai para o Estes Para botar no Mítico Mais um Beleza? Tirando isso O Estes dele está bem massa Está bem forte Parabéns aí Esse aqui eu vou pular Porque ele é mais polêmico Vamos para a Frega Uma das melhores tanques do jogo Despertada 1 Nível 180 Está com o Chifre da Coragem Evoluído ainda Que vai deixar ela mais tanque ainda O bicho já é insuportável Tancando E agora vai ser mais tanque ainda Recipiente é uma nível 7 Eu não recomendo que demore muito Para valer o recipiente Ela dela Pode ser o segundo ou o terceiro Aí para o nível 10 E consequentemente Para o nível 20 Recipiente é uma dela Dá muita vida Pelo que eu me lembro Ela dá vida A não sei quantos segundos Uma parada assim Então eu acho que ela poderia ser Mais focada Em ser evoluída Beleza? Os equipamentos dela Estão um pouco defasados Só tem um nível 50 Aqui de luz Esse é o melhor equipamento dela O resto está bem defasado Espero que você tenha dado Uma moral nisso Tirando isso Ela está bem forte Só dar uma melhorada Nos equipamentos E pensar bastante Nesse recipiente A1 Se ele pode ser o segundo Terceiro Aí para o nível 20 Passando agora Para o Gatotka Ele, cara A estrela está maneiro Os equipamentos estão maneiros Também tem dois De luz De luz Já nível 50 E, cara No Gatotka Ele está com esse artefato Aqui Esse artefato aqui Ele me leva ao ponto Do Minster Seu Minster também está bem forte Está com o artefato Monolítico Congelado Que é o correto Para se colocar o Minster Porque ele vai se jogar Na backline Vai tomar mais dano Tem que ter um escudinho a mais O recipiente A1 dele é bem forte Que é o ultimate Ele rila ele Aí ele fica mais tempo vivo Que combo com o Monolítico Congelado Que faz ele ficar mais tempo vivo Os equipamentos dele Estão bem defasados Tem que dar uma melhorada Mas aí chega um ponto Que eu quero falar, mano Será que o Minster Realmente deveria estar no time? Essa é a pergunta que eu te faço Por quê? Cara Você já tem o Gatotka Freya Que são excelentes tanques Você já tem dois tanques Mas você tem o Vali Para causar dano de mago Você tem o Estes para rilar Cara O Minster Ele entra como off-tank Entra como Zilong Como Argus Que dá dano Mas também aguenta porrada Esse é o significado de off-tank Beleza, pessoal? Cara Eu acho que Na minha visão Na minha visão assim, tá ligado? O Minster Poderia sair E se você tiver Um desses personagens Como a Change O Gordia O Death Elas poderiam entrar No lugar do Minster Porque elas vão causar Muito mais dano do que o Minster Porque o Minster aqui Na minha visão Ele está aqui para causar dano Essa é a minha visão que eu tenho Porque você já tem a Gatotka Com o Freya Para O Gatotka e a Freya Para tancar E ele já tancou Para caraca O Gatotka está a carna dura E a Freya ganha vida Ao longo do tempo Cara Você quer algo melhor do que isso Para tancar É impossível Então Para que você tem o Minster, tá ligado? Você deveria tentar trocar ele Por uma Change Por um Gordia Por uma Kagura Por a Odete Que vai causar um dano maneiro Tem magias interessantes E se você fizer essa troca Você pode pegar esse Monolítico aqui E jogar no Gatotka Porque esse cajado no Gatotka Faz zero sentido, tá ligado? Esse bagulho aqui Sei lá, tá ligado? Não faz sentido no Gatotka Por quê? Ele é aquele cajado Que faz aquela corrente de dano A cada três ataques básicos A cada três skills E aí ela estaca Agora com a evolução dela Ela estaca com o crítico do personagem Dá mais dano de crítico Conforme o crítico do personagem Então se você pegar uma Change Com o recipiente de alma Evolui o crítico dela Combando com esse artefato O cara vai ser um crítico abertoso Vai dar muito dano E no Gatotka Você não vai ter crítico Você vai ter defesa Então não faz sentido Esse bagulho estar aqui Tá entendendo? Se você fizer essa troca Você pode pegar o Monolítico Jogar no Gatotka Pegar esse cajado E botar no boneco novo E aí o recipiente de alma Na minha opinião Deberia ser Valir Freya Boneco novo Esteres e Gatotka Mas pra você manter Dessa mesma forma Aí na minha visão Deberia ser Valir Freya Esteres Gatotka Ester Beleza? Pra você deixar Nigo 10 Depois 20 Depois 30 Essa seria a minha ordem Pra fazer Beleza? Mas tenta pensar nisso Do Minster Eu não curto muito ele Eu não sou um grande Fã de Minster Eu também não tenho Muita propriedade Pra falar Porque eu nunca joguei Muito com ele Mas eu tenho um Que tá sempre Estrela Vermelha E eu não sinto Que ele seja Um personagem forte Eu queria muito Que tivesse outro personagem Mas eu não tenho Então eu infelizmente Tenho que ficar usando ele Talvez esse seja O seu problema também Você talvez Só tenha ele Com a Estrela Vermelha E ele acaba tendo Que usar ele Mas cara Tenta dar uma trocada Nesse cara Com os bonecos Que eu falei Que possivelmente Você vai ter uma melhora Muito 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 na cara Tá ligado? Beleza? Mas é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Amanhã vai sair o patch novo Eu vou trazer um vídeo Mostrando as novidades Vou jogar em stream também Se você não sabe Que eu faço stream Na Twitch O link sempre fica Na descrição dos vídeos Vai lá Me segue Acompanha as stream Com a galera E o formulário Com o campeonato Do Bang Bang Que vai ser streamado Também tá na descrição E o e-mail Pra você enviar Sua conta Também tá na descrição Beleza? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Eu espero que o áudio Desse vídeo fique certo Eu não tenho que regravar ele E até o próximo vídeo Valeu E aí Obrigado.